Olá pessoal, eu sou o Trader Carlos Moura do portal de conhecimento em comércio internacional aceleraexport.com, um portal que foi feito para ajudar você a preparar uma equipe campeã tanto para exportar como para importar. Não perca tempo e conheça o nosso portal. E o convite para você que quer fazer parte do nosso time de vendas, seja um afiliado, distribua os nossos cursos na sua região e qualquer estado do Brasil e para isso você pode acessar o nosso portal aceleraexport.com e conhecer a plataforma onde nós colocamos o curso, que é a hotmart.com uma das melhores plataformas do mundo e lá você pode fazer o seu cadastro e começar a distribuir na sua região esses cursos. Você vai ser muito bem remunerado, vai conseguir ajudar o Brasil a melhorar o comércio internacional. E se você tiver alguma dúvida, mande para contato arroba aceleraexport.com e nós vamos entrar em contato com você. Eu vejo você lá. Um abraço a todos.